Música Quando eu vi, logo a vi tão perto Tão me alcance, tão distante, tão real Quando eu vi, sem lá Enche tudo naquele olhar Tantas palavras, bom breve sussurrar Paixão assim, não acontece todo dia Cheia do chão, um desejo enorme de se abençoar Cheia do chão, um desejo enorme de se abençoar Me perdi entre os seus cabelos Pela sua pele, os seus lágrios tão assim, tão bom perigo Cheia do chão, um desejo enorme de se abençoar Enche tudo naquele olhar Tantas palavras vão breve sussurrar Paixão assim, não acontece todo dia Cheia do chão, um desejo enorme de se abençoar Cheia do chão, um desejo enorme de se abençoar Cheia do chão, um desejo enorme de se abençoar A paixão assim não acontece o diabo Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme De revolucionar Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme De revolucionar Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar